Eu estou chocada com o que esse produto faz na pele, na maquiagem, gente. Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Bri e hoje eu vim mostrar pra vocês essa novidade da Maxi Love, que é um Serum Facial Primer Browser. Então veja aí como que usa, pra que que ele serve e se vale a pena. E, primeiramente, não se esqueça de se inscrever aí no canal, de ativar o sininho, de deixar o joinha se você gostar do vídeo e de me seguir no Insta depois, porque eu sempre posto muita diquinha e muita resenha por lá. E também você pode tirar suas dúvidas comigo, tanto aqui nos comentários e quanto lá no Insta, que eu respondo todo mundo. Vamos lá a essa novidade bafônica aqui. Aqui está a caixinha. Serum Facial Primer Browser prepara a pele para a maquiagem e traz um tom bronzeado. Blend de micropérolas difusoras de luz em tom rosé gold. Textura leve, secagem rápida, são 30 ml. Ele é vegano, livre de parabenos, livre de petrolatos. O modo de usar é com o auxílio do conta-gotas, aplique o Serum Facial sobre a pele limpa antes da maquiagem. Também pode ser utilizado como iluminador, aplicando em pontos específicos do rosto. Temos aqui também as precauções, composição e informações de fábrica. Este produto está devidamente regularizado na Anvisa. E eu comprei a cor claro, que é o meu tom. E uma coisa que aqui não vem falando, mas que ao usar eu percebi, é que ele também ajuda a controlar a oleosidade, o que eu achei o máximo. Vamos lá aplicar, gente. Pela cor dele, eu achava que ia ficar tipo um iluminador, assim, no estilo do da Bruna Tavares. Mas até que ele tem uma textura de gel, que a pele absorve bem rápido. E olha, ele não fica com aquela cor toda que eu achei que ele ia ficar. Mas ele tem essas partículas de brilho. E pra mim, gente, é glitter. Olha, eu vou aplicar aqui na mão pra vocês verem. Olha. Olha, depois de seco, como que fica bem brilhoso. Bem brilhoso assim, né? Dá pra ver esses glitters aí, na medida que a gente faz o movimento, olha. É, eu acho que ele realmente tem um efeito bom de primer, assim. Parece que tem uma película na pele, o que deixa a pele mais lisinha. Que eu acho ótimo pra deixar a maquiagem mais bonita. Então eu vou fazer aqui minha make e volto. Gente, olha como que a pele fica maravilhosa. Não fica com aquele glitter, aquele brilho aparente que tava antes. A cor perfeita. E a textura perfeita também. Gente, eu estou apaixonada nesse primer. E eu passei um iluminador aqui, que não era pra eu ter passado, pra gente testar ele como iluminador. Mas eu vou colocar mesmo assim, que vai dar pra gente ter uma noção. Vamos ver se ele vai dar certo. Vou colocar um pouquinho aqui acima de onde eu passei o meu. Será que vai prestar? Por ele ter essa textura de gel, eu tenho medo dele tirar a maquiagem. No caso, o pó e tal. Mas eu acho que vai dar certo. Acho que eu passei foi muito. Passei um pouco muito. Gente, uma gotinha já era suficiente pros dois lados. Mas dá certo. Gente, dá muito certo. Nossa, eu já amei pra usar como iluminador. Inclusive, realçou bem mais do que o que eu tinha passado antes. Só esfuma mais aqui as beiradinhas. Gente, perfeito de iluminador. Nossa, eu gostei mais ainda como iluminador. Gente, seis horas depois, eu estou assim. É claro que o clima aqui agora que tá mais frio ajuda mais a conservar a make. Mas tirando aqui do óbvio, onde eu passei como iluminador, tem outros pontos que dá pra ver o glitter. Mas eu acho que vocês não vão conseguir notar na câmera. Mas pessoalmente eu vejo assim várias partículas de brilho. Eu vejo assim como se tivesse um pouco de glitter no meu rosto. Eu amo, então assim, pra mim é lucro. Quanto mais brilhar, melhor. Porque se não for pra brilhar quilômetros, eu nem saio de casa. Agora se você gosta que nem eu, se joga. Porque é maravilhoso. E é isso, meus amores. Espero que tenham gostado. Comentem aí embaixo o que vocês acharam. Se vocês já usaram. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí que eu respondo. E também pode me chamar lá no Insta, que eu respondo por lá também. No mais, aguardo vocês no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí